e aqui é outra comunidade aqui é a missionária vitória e eu estou filmando pastor nelson cruz o pastor dessa igreja como é o nome do senhor pastor adriano pastor adriano aqui ó agora estamos separando as coetas porque menino parece que é oitenta e menino é quantos é sem sem meninas sem meninas então vou com os braços na semana tá mas só filma pra nós vai aparecer lá e distribuindo ae 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 A CIDADE NO BRASIL Manda elas trocar entre si. Elas já receberam, irmã. Irmã, elas já receberam. Irmã, elas já receberam. Irmã, elas já receberam.